E hoje é um dia muito importante pra nós brasileiros, pra nós que temos uma cultura enraizada. Hoje é o dia do folclore. Pois é, né? E aqui na nossa região é mais gostoso ainda porque a gente tá coladinho com a Olímpia, que é a capital nacional do folclore. Por isso a gente vai bater um papinho hoje. Também vamos receber um grupo muito bacana aqui, que é o Godap, que vai dançar ao vivo pra gente. Tudo bom? Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem, Natúcia? Tudo bem, Miriam. Boa tarde. Obrigada. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Vou começar com você, Cidinha. Você trouxe esse grupo Godap pra gente, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que daqui a pouco vocês vão ver aí a dança deles, a maioria deles é adolescentes, né? E é tão difícil a gente ver um adolescente ligado na cultura, ligado no folclore, fazendo parte aí, né? De um grupo tão bacana como esse, se caracterizando e tudo mais. Como é que foi montar esse grupo aí? O grupo começou paralelo aos festivais de folclore. Nós já fizemos a 55ª edição do Festival Nacional e o grupo tem 52 anos. Meu Deus! Eles são jovens, mas muita gente já passou pelo grupo. Que legal! Foi um trabalho de professor. O festival começou na escola, nós professores e alunos. E a maneira como nós encaramos o folclore é um produto muito bom pra ser aproveitado, especialmente na educação. Certo. Então, em todas as suas áreas, tanto na culinária, quanto no artesanato, é o povo criando, é o povo vivendo nos seus fazeres, nos seus cantares, em todas as suas realizações. Eu, quanto professora de música, não muito dançarina, mas fui também pra área da dança, junto com o professor Santana que criou os festivais, nós começamos a pesquisar danças, mas pra que elas não ficassem só no papel, nós passamos a ensiná-las. E aí foi surgindo de uma forma que, naquela época, década de 60, imagina, rock e não sei o que, menino, jovem, vestir indumentária folclórica, né? Imagina, né? Ele não tá com vergonha, né? Exatamente. Mas a gente sempre foi muito feliz quanto a isso. Olimpia vive, respira folclore. Há um aproveitamento em todas as áreas, em todas as faixas etárias. Você tá vendo aí, eles são adolescentes, estão aqui hoje, eles ensaiam, eles deixam... Toparam o rio, né? Isso que é legal. Nós temos um parque muito visitado em Olímpia, eles deixam de dar o parque pra cumprir seus compromissos. E isso que eu quero falar com você, Maria do Carmo, quando é que a Olímpia virou essa capital aí do folclore? Por que a Olímpia, né? E que bom pra toda a nossa região. O mais difícil que eu acho disso tudo, eu acho que depois a Natúcia vai concordar comigo, é levar essa cultura pra frente, não deixar morrer, né? Porque as gerações vão vindo, vão vindo, vão vindo, então alguém tem que ir tocando barco, né? É, eu acho que a prova maior disso, pra Olímpia, eu fiz parte dessa escola, né? Hoje, coordeno um trabalho junto com o Arquivo Público Municipal, pra que isso seja resgatado. Então, eu fui aluna do professor, eu fui aluna do professor Santana. Então, nós passávamos as férias, ainda lembramos a dona Cidinha fazendo flores, dançando. Então, o olimpiense, o olimpiense genuíno, né? Nato, ele tem o sangue, né? Ferve na época de agosto. É uma coisa que vem de dentro do coração da gente, né? Exatamente. Agora no festival veio gente do Brasil? Do Brasil inteiro. Nós recebemos a capital nacional do folclore, eu lancei, que vem dos professores, do professor Santana, e que foi reconhecida há dois, três anos, nós somos, e se Deus quiser, ainda seremos reconhecidos mundialmente, né? Nós temos muito orgulho da nossa terra, do nosso folclore, das nossas origens. Nós, cada ano, a gente resgata mais. Eu acho bonito esse trabalho também, vejo os jovens, eu também desfilei, dancei, fui aluna, fui professora, coordenei danças. Eu carrego esse meu símbolo aqui, desde quando eu era bem jovenzinho. É assim que faz, na rua, assim, olha lá, que lindo, gente. Aquilo é a peregrinação, né? É o que eu tô te falando, envolve, é uma coisa muito brasileira, né? Esse patriotismo, esse civismo que nos enche de orgulho, o nosso país, né? Muito bom. Eu acho muito bonita essa mistura do Brasil inteiro em Olímpia, né? Isso, eu acho muito legal. Agosto tem, a Mano é caducando, né? Olímpia inteira ali, Paraná, São Paulo, todo o Nordeste, os estados, as regiões. E vem tudo pra Olímpia. E o mais legal de tudo é que Olímpia tem toda a estrutura pra receber esse pessoal. É isso que é muito legal também, né? É muito bom. Natúcia, me conta uma coisa, as crianças, hoje em dia, ainda é trabalhado o folclore nas escolas? Porque eu lembro no dia do folclore que a gente tinha que fazer trabalhinho, né? O Rafael, o cabeleireiro agora, tava fazendo minha maquiagem e falando Nossa, o dia de hoje é o dia de fazer o trabalhinho do folclore. Eu lembro do Saci, eu lembro do Curupira, né? Curupira, que era o que eu mais gostava, o protetor das matas. Como é que é a criançada no folclore? Então, as datas comemorativas, elas governavam o projeto pedagógico e isso é histórico mesmo, né? Hoje em dia, a gente já entende que essa cultura pode ser trabalhada ao longo de todo ano. Não precisa ter uma data específica. Naquele dia, desenhar o Saci somente, né? Mas resgatar a tradição e a cultura é impressionante o quanto faz sentido para as crianças. Ah, meu Deus, já tô com as meninas aqui dando risada nesse Saci. Gostou do Saci, Natúcia? Adorei. Muito divertido. Sacizando. Eu também, eu também. Eu não aguentava mais pular, gente. Uma boa olimpiência também, que eu achei muito Saci quando era criança. Ah, vá, que você catou Saci. Tem que pôr a peneira, pôr a cruzeta, fazer... Aluna do professor Santana, olimpiência, né? Olha lá, mas sabia que... Eu perguntei, né? Será que o Saci é bonzinho? Ele é bonzinho. Ele é arteiro. Ele é arteiro, mas ele não é do mal. Arteiro tipo de esconder as coisas. Esconde as coisas, vira atição no fogão, sabe? Atrapalhar. Trança o rabo dos cavalos, amarra um cavalo no outro. O bisome é mais perigoso. É. E o Curupira? Curupira é lindo, né? O protetor das maras. O primeiro ser ecológico. Muito bem. Ele é muito lindo, Curupira. Cidinha, o seu grupo vai dançar de novo. Eles já dançaram lá do sul, agora vão pro nordeste, não é? Dançar. É o Brasil todo, não é? Sim. O Godap dança o Brasil. Nós dançamos norte, nordeste, sul, mas muito especialmente também aqui danças de São Paulo. Então, vamos ver. A gente volta numa outra oportunidade pra mostrar só São Paulo. Pra mostrar, não, lógico. São danças extintas, que eu pesquisei junto com o professor Santana ainda, e mantenho vivas dentro do grupo. Inclusive, nós temos uma que ficou muito famosa pelas coisas modernas aí da internet, como diz lá, né? Que viralizou. Viralizou. Então, tem mais de não sei quantos milhões de acessos que a dança do bambu. A dança do bambu. Que a gente já levou até pro patrão, né? Muito bem. Vai pro Olímpia que você encontra. Vai pro Olímpia que a Olímpia tem saci lá. Olímpia tem saci. Gente, obrigada. Tem alegria. Alegria, é verdade. Muito gostosa. E tem o Brasil inteiro passeando por lá. É bom demais, gente. Então, vamos aproveitar, principalmente nós aqui, né? Que estamos nessa região tão rica. Tão rica. Vou te falar que esse dia que eu fui na Mata dos Macacos pra gravar lá com o saci, foi um dos melhores dias da minha vida. Sem brincadeira, gente. Eu tive o contato com a Mata, os macaquinhos vieram, beberam água na minha mão. Onde que você encontra um negócio desse, gente, né? Quem mora em São Paulo, quem mora nas grandes metrópoles, não tem isso. Isso aí é raro, é raro. Então, vamos aproveitar, vamos fazer isso com as crianças, porque elas estão motivadas. Quando uma vê a outra fazendo, é melhor ainda, né? Vai ter a vida inteira depois pra usar o celular, né? Vai chegar uma hora que essa criança vai virar uma adulta, ela vai querer ver o celular longe. Tipo eu hoje.